O governo agradece ao governo de Coreia que desenvolveu na Academia de Futebol Juvenil e Timor-Leste. O governo agradece ao governo de Coreia que desenvolveu na Academia de Futebol Juvenil e Timor-Leste. O governo agradece ao governo de Coreia que desenvolveu na Academia de Futebol Juvenil e Timor-Leste. O governo agradece ao governo de Futebol Juvenil e Timor-Leste. O governo agradece ao governo de Futebol Juvenil e Timor-Leste. O governo agradece ao governo de Futebol Juvenil e Timor-Leste. O governo agradece ao governo de Futebol Juvenil e Timor-Leste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL